Olá família, tudo bem? Janeiro 2021, vamos passear. Em meia quarentena, o que dá pra fazer? Passear de carro. Então está no ar o que, Pedro? Pato, viaja! Pegamos a estrada rumo ao município vizinho de Duas Barras, passando pela RJ 116. Para chegar lá tem um pedágio. Passa primeiro pelo município de Bom Jardim. Bem sinalizado e com um bom tempo a estrada é ótima. Um ótimo passeio também em tempos de quarentena, não é? Olha que interessante. A cidade tem um pórtico. Adoro. Acho que dá um charme. Só faltou um letreiro bem grande com o nome da cidade. Daqueles que adoramos parar para tirar fotos. Atenção! O acesso a Duas Barras é feito pela RJ 144. Duas Barras tem muitas fazendas históricas e belas paisagens. Fazia parte do município de Cantagal. Mas isso é outro passeio e outra história. Logo na chegada somos recebidos por um lindo vale. Vale parar para tirar aquela foto. Turistando mesmo. Nós chegamos aqui a Duas Barras. Logo na entrada da cidade tem esse mirante aqui muito bonito. Onde dá para a gente ver o vale. Duas Barras é conhecido como a cidade de Martinho da Vila. E olha quem está aqui. Martinho da Vila. Para te receber, para você tirar uma foto, para você registrar. Duas Barras também, pelo que a gente pesquisou no Google ali. Tem o Museu do Folclore. Tem o Instituto Martinho da Vila. E tem algumas fazendas históricas. Curte só esse visual, gente. Não é uma das cenas mais lindas? Daquelas que dá para liberar o olhar e fazer lindos registros. Ali logo na chegada, nesse mirante, tem também um monumento em homenagem a Martinho da Vila. E o Enzo, lógico, ficou muito curioso. A mamãe aqui tratou logo de fazer o registro e de fazer uma foto. Mas o lugar também é muito legal porque tem um parquinho. Que família não gosta de um lugar aberto ao ar livre? Ainda mais nos tempos que estamos vivendo para deixar eles brincarem ao ar livre. Coisa melhor não tem, não é mesmo? Só tínhamos nós lá naquele momento. Então, com toda a segurança, as crianças brincaram, se divertiram. E foram aqueles momentos em família mesmo. Fica a dica para você, né? Não tem erro. Na beirada da estrada, à direita, você vai achar a placa que dá para essa vista. E aí Se inscreva no canal. O que cidade de interior tem de mais gostoso? Olha só, você chega, tem pracinha pra tudo contemplar. A gente achou duas barras aqui muito cuidado, muito limpa, a cidade muito organizadinha. Apesar de pandemia e tudo mais. Tem muitos pontos turísticos que a gente não conseguiu visitar. Tipo, aqui é um museu sacro, de arte sacra, mas tá fechado também. E nós pegamos um período entre feriados, então muita coisa ainda tá fechada. Tem cachoeira, vou pesquisar as fotos e vou mostrar pra vocês. Dizem que tem cachoeira aqui também, tem museu de folclore. Duas Barras é muito conhecido também pela Folia de Reis, além de Martins da Vila. Então é uma cidade pequenininha no interior do Rio de Janeiro. Ah, e tem um cantor também que disseram que tem uma fazenda de sucesso por aqui. Olha só. Só pra registrar pra vocês, eu capturei essas imagens aqui do cantor Lenny Kravitz. Nem sei se fala assim, mas olha só a fazenda dele. Depois dá um Google lá no canal dele pra vocês conhecerem. Ó, chegamos aqui no 122 Barras, essa é a igreja. Muito bonita aqui, por sinal. A praça toda ornamentada, mas tem uma pilha de segurança pra higienização. Tem umas lojinhas também, sorveteria. E a gente pegou muita coisa fechada, né, porque em metade de feriado sim. E ali tá o restaurante onde nós almoçamos, chama Dom Bacalhau. É um restaurante tradicional de bacalhau aqui. Tem um bacalhau muito bom, nós comemos um peixe delicioso, cardápio muito legal. E vale trazer e vim para a família. Última voltinha na praça, em torno de duas barras, nesse centrinho. Infelizmente não foi possível conhecer fazendas, ou cachoeiras, ou a parte histórica. Mas valeu o passeio, valeu olhar os monumentos, valeu olhar as casas antigas. Aquela clima de cidadezinha de interior. A igreja muito bonita e todo o entorno ali. A gente já ficou com aquele gostinho de quero mais e de que vamos voltar. Fica a dica pra vocês aí. Fica a dica também pra prefeitura de duas barras. Que possa trabalhar mais a questão turística da cidade. Os talentos, as belezas da cidade. Pra que outras pessoas voltem e conheçam. Nos arredores canta Galo, Teresópolis. Palpa, Friburro e Bom Jardim vêm no caminho. Meu afirrio tem um clima de montanha. E os bons ares vêm da Serra de Petrópolis. É um lugar especial para quem é sentimental. E aprecia o gostoso bacalhau. O galo canta, de madrugada. E a bandinha, toca na praça. Na entrada um vale, é encantado. Tem cavalgada, tem profissão. As cachoeiras principais de lá são duas. E a barra é limpa porque lá não tem ladrão. Toma cachaça com os amigos lá em Cachoeira Alta. E na queda do Taduco rasca o lago. Pra ir pro Carmo. Tem muita curva. E a preguiça então me faz ficar na praça. Eu nem preciso. Na calcão. A chave fica na inquisição. A minha vila fica meio enciumada. Se eu pego estrada e vou correndo para lá. Se alguém pergunta eu não digo onde fico tal lugar. Mas canto um samba para quem adivinhar. É um lugar especial para quem é sentimental. E aprecia o gostoso bacalhau. É duas barras.